Fala galera, eu sou o Isa Ribeiro e estamos começando mais uma agenda do nosso final de semana. E na Plana de Dens se apresenta a Rael com identidade sertaneja e DJs residentes da casa. Eles 15 até a 1 hora e elas fim. E no Aldeia Pub apresenta Rafael Trentes com rock, samba rock, pop e reggae. E hoje também temos a segunda rodada do campeonato regional de futsal no ginásio da ABB, o Arrozão. E no sábado o sindicato apresenta a banda Novo Balanço com a Noite da Mulherada e elas não pagam até a meia-noite. E no Clube Náutico Tapense tem show de Machado e Marcelo do Tchê em benefício a APAI, garanta logo seu ingresso. E o Aldeia Pub apresenta Atos de Oliveira com elas liberadas até a meia-noite. E aí